Essa história aconteceu no Pará, mas nós sempre fomos de Minas Gerais. Na nossa casa, nós sempre fomos da igreja. Eu, minha mãe e minha irmã, a vida inteira sempre foi da Adventista. E a família inteira da minha mãe também sempre foi da Adventista. Inclusive, a minha avó não gostava do meu pai porque o meu pai era da Assembleia e não da Adventista. O meu pai, ele sempre foi um homem que amou, sabe, mostrar a família perfeita. Que era eu, ele, a minha mãe e a minha irmã mais velha. E na nossa casa, a minha mãe sempre, às vezes, assim, queria que ele fosse na nossa igreja, mas ele não gostava de jeito nenhum. E assim, na Adventista, a gente tinha as nossas regras. Que era o quê? Usar saia longa, não mostrar os joelhos, não ficar usando um monte de acessório, nem maquiagem. E por mais que muitas pessoas pensem que isso é bobo, a gente sempre gostou de seguir essa religião. O meu pai, ele morria de vergonha da gente. Ele não falava, óbvio, mas dava pra perceber. Ele não gostava muito, entendeu? Do fato da gente ter que ser desse jeito. Ele queria que minha mãe acompanhasse ele, que nós acompanhássemos ele na igreja dele, mas a gente não gostava. A gente gostava do nosso culto, do jeito que a gente, que o pastor pregava na nossa igreja, das regras que a gente seguia. Enfim, meu pai, como ele ministrava louvor, às vezes ele também ministrava palavra. E ele viajava bastante. Ele sempre viajava, ficava eu, minha mãe e minha irmã. E minha mãe, coitada da bichinha, trabalhava a vida inteira de faxineira, ralava em casa dos outros pra poder sustentar a gente e até ajudar financeiramente meu pai. Porque nessas viagens que ele fazia, ele não trazia dinheiro pra casa, né? Era algo, missão, né? Que ele falava que Deus tinha dado pra ele. Até que chegou o momento em que a casa do meu pai caiu. E nós descobrimos que o meu pai traiu a minha mãe, mas não foi com mulher. Foi com três mulheres diferentes. Tipo, sexo casual. Então, tipo assim, que hipócrita. O meu pai, que ministrava louvor, que pregava por aí a bênção de Deus, a família, e que era pecado a traição, tava traindo a minha mãe simplesmente por coisa carnal. Não era porque ele se apaixonou por outra pessoa, nem nada do tipo. Era simplesmente carnal. E foi muito triste tudo aquilo. Todo mundo ficou sabendo. Até as cidades vizinhas, os irmãos de outras igrejas, os lugares que meu pai frequentava, cidades que meu pai tinha ido, todo mundo, a família inteira, os vizinhos, todo mundo falava, todo mundo comentava. E minha mãe, ela acabou nessa época. Ela acabou. Ela chorava, ela tava triste, ela não queria comer. E eu e minha irmã, nós éramos muito inocentes. A gente não sabia confortar uma pessoa que tava passando por essa situação. A gente não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Era tudo muito doloroso, era tudo muito triste. E foi uma fase, assim, muito, assim, constrangedora. E a imagem do meu pai, pra mim, foi lá no chão. Acabou a imagem de família. E a minha cabeça ficou completamente conturbada. Já não sabia em que eu acreditava, não sabia o que eu queria mais pro meu futuro, se eu queria realmente um homem. Virou uma bagunça. Até que minha mãe virou e falou assim, olha, eu vou dar um tempo e vou lá pro interior de São Paulo. Porque minha mãe, ela sempre teve família também no interior de São Paulo. E aí, eu peguei e falei, ah, então vai. E minha mãe foi. Deixou eu com a minha madrinha, graças a Deus, foi um ser de luz na minha vida, e minha irmã com uma tia minha. E assim foi. Só que pelo que a gente ficava sabendo da família, a minha irmã, ela começou a dar muito trabalho. Ela era um pouco mais velha do que eu, né? Então, ela começou a querer sair, ela começou a querer conhecer um monte de macho, ela começou a aprontar, ela começou a dar trabalho pra minha tia. Minha tia, não suportando ficar com a minha irmã, ligou pra minha mãe voltar. Detalhe. Três meses depois. Minha mãe já tinha três meses que tava morando lá no interior de São Paulo. Minha mãe decidiu voltar. Quando minha mãe voltou, ela tava linda. Sabe? Ela tinha moldado o cabelo, tava bonita, o estilo dela. Acho que São Paulo fez bem pra minha mãe. Mas ela ainda não tava 100% bem, não. E aí ela virou e falou, na verdade, eu vim buscar vocês. Eu vim buscar a sua irmã mais velha, você e seu pai. Quê? Ela tinha voltado com o meu pai e perdoado o meu pai? Sim. Ela tinha voltado e perdoado o meu pai. E nós mudamos, voltamos pro interior de São Paulo. Na época, minha mãe e meu pai trabalhavam numa granja. Depois a gente morava nessa granja, depois a gente foi pra cidade e eles continuaram trabalhando. Ai, você acha que meu pai mudou? Sabe o que ele fez? Acho que o primeiro mês que a gente tava lá, ele arrumou outra mulher. Simplesmente foi morar com essa mulher. E hoje ele é casado com ela. E ela tem duas filhas. Ele simplesmente abandonou minha mãe mais uma vez. Abandonou as filhas dele pra assumir uma outra pessoa. E minha mãe ficou lá, sofrendo de novo. Só que, tipo assim, dessa vez ela já tava calejada. Ela ficou mal com tudo isso. O tempo passou, ela teve que aceitar toda aquela situação. Até que ela conheceu o meu padrasto. Adivinha? Da igreja adventista também. E a partir dali, todas as vezes a gente começou a frequentar a igreja adventista. Ele concordava com o jeito dela se vestir, com o jeito dela ser, com o jeito dela pensar. Não batia de frente. Começou a fazer de tudo pra minha mãe. Mas de tudo, de tudo mesmo. Sabe? Coloca um tapete pra minha mãe passar. Tratei eu e minha irmã muito bem, muito bem mesmo. Minha irmã deu uma melhorada. Ela arrumou um serviço. Né? Porque vocês acreditam que ele tem coragem de dar de tudo pras filhas daquela mulher que nem é filha deles? Enquanto eu e minha irmã estamos aqui passando necessidade. Minha mãe trabalhando de doméstica, entendeu? E não dá um real pra gente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque nós somos de religião. Não é porque as vezes a mãe ou o pai da gente ministra culto, ministra louvor. Sabe? Ajuda o próximo que ele não pode estar fazendo exatamente o contrário do que ele prega. Quanta hipocrisia, né, gente? É muito triste quando a gente encontra esse tipo de caso, né? Porque a pessoa tá pregando, ele tá incentivando as outras pessoas a não fazerem, mas no fundo ele faz. Ou seja, ele não é exemplo e não é espelho pra ninguém. O que eu esqueci de citar foi que depois de tudo que aconteceu, a imagem do pai também ficou queimada e ele também perdeu, né? Essa credibilidade, essa luz que todo mundo via, essa imagem de homem perfeito, de homem escolhido por Deus pra ajudar o próximo. Por quê? Independente dele ajudar ou não, na igreja existe isso de você ser o exemplo. Não adianta você falar bonito e fazer feio, entendeu? Então é mais ou menos por aí a linha dessa história. Mas que bom que a mãe conseguiu superar, arrumar um outro relacionamento. A filha também alega que a mãe não é mais feliz como ela já foi um dia, mas que ela pelo menos é muito grata pela vida que ela tem e por como Deus consertou a vida dela. Se você já passou por isso, deixe nos comentários. Então me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.